Olha, diversas associações de Paranaguá já começaram a arrecadar donativos para o Natal de muitas crianças. Saiba como participar de algumas delas nessa reportagem. Paranaguá conta com diversas associações que diariamente atendem crianças e adolescentes, espalhadas pelos mais diversos bairros de Paranaguá. João Costa é presidente do 5C e Mônica Campos, presidente da Associação Casa Missionária, a ACM. E o que eles têm em comum? Um coração que não se mede. Ainda mais nesta época do ano em que os sentimentos se afloram com a chegada do Natal. Então, são oito anos aí de dedicação dos voluntários apoiando a gente para que a gente consiga atender a comunidade do Parque São João e parte ali da comunidade do Labra também. A gente vai atender 300 crianças até 12 anos de idade no dia 10 de dezembro no Parque São João. E dia 17 mais 55 na ilha de Piaçaguera. Então, a gente vai remando até lá, vai levar o Papai Noel remando e vai fazer a entrega também na ilha de Piaçaguera aqui. A gente já está há mais de 12 anos na estrada, trabalhando nas comunidades carentes. Começamos ali na antiga Vila Becker, que depois foi para o Porto Seguro. E hoje a gente atende a região do Porto Seguro, Rio da Vaca, ali na Vila Garcia. E ali na Vila Santa Maria, ali no Imbucuí, na Estrada Velha da Alexandra. Sempre procurando aquelas comunidades mais carentes, mais afastadas, que às vezes não são muito lembradas, principalmente em épocas comemorativas. O Natal é uma data muito especial, uma data que se promove muito o amor, a compaixão, solidariedade. E a gente convida, como eu falei, toda a sociedade. E por incrível que pareça, Augusto, quem mais ajuda são os que menos têm condições. A gente vê pessoas com poucas condições se envolvendo mais nas campanhas do que grandes empresas, grandes empresários, grandes potências de recurso. Muitas vezes não se envolvem, ficam alheios a essa necessidade. E nada mais gratificante de você chegar no Natal, no dia de Natal, numa comunidade onde a criança, às vezes, não teve um almoço, não teve uma ceia de Natal, e você entregar um presente para essa criança e ver o sorriso de alegria nessa criança. Então não tem preço no mundo que pague esse momento. E como você já viu aí na reportagem, Também, ambas as associações trabalham com crianças de diversas idades e que precisam de seu apoio neste Natal, por mais singelo que seja. Para colaborar, é muito simples. Basta entrar nas redes sociais, tanto do 5C quanto da ACM, e fazer assim o Natal dessas crianças ainda mais felizes. Nós temos a rede social, o Facebook e o Instagram, a ACM Paranaguá, onde a gente coloca todas as informações. Nós estamos com a campanha do apadrinhamento de 165 crianças, do Porto Seguro e região ali também, e do Rio da Vaca também. Você pode entrar nesse álbum, comentar embaixo da foto da criança e dar o presente que você quiser. Ali na fotinho tem a sugestão de roupa, calçado, brinquedo, fica ao critério do padrinho. E você também pode, de alguma forma, nos pontos de coleta doar refrigerante, doar bala, doce, nós temos os pontos de coleta, que também são divulgados na nossa rede social. Pode ser pelo Facebook, pelas redes sociais, mas também pelo nosso Pix lá, ou entregando diretamente na nossa comunidade, na sede do 5C. O nosso Natal acontece dia 10 de dezembro, num domingo, então até o dia 9 de dezembro a gente está recebendo os brinquedos, os doces, recebendo os kits de higiene bucal também. Então até o dia 9 de dezembro a gente tem a campanha para que as pessoas possam nos ajudar a transformar mundos. Com a união de esforço, certamente o Natal dessas duas associações será repleto de felicidade. Mas outras comunidades também podem ser ajudadas, seja com presentes ou também de forma voluntária. basta procurar a mais próxima do seu bairro e fazer a sua parte, como um gesto de amor ao próximo. A nossa campanha, como todas as campanhas de Natal, mexe com o nosso emocional, que a gente tem essa preocupação maior durante a festa de Natal, que é o momento de renovar as nossas esperanças, mas que várias instituições fazem esse trabalho ao longo do ano e que ao longo do ano vale a pena ir conhecer de perto. Fica esse convite também para que as pessoas venham conhecer o 5C, conheçam o nosso trabalho de perto. E aí, consequentemente, a ajuda nas festas, e principalmente agora no Natal, elas vão acontecer naturalmente. Às vezes a criança passou um ano difícil, triste, mas pelo menos no dia do Natal, ela vai dormir feliz, vai dormir se sentindo melhor porque alguém lembrou e deu um presentinho para ela. Concordo totalmente, solidariedade é muito importante, né? Uma criança não entende que o amiguinho, que alguém na escola ganhou um presente, ela não. Às vezes o pai está desempregado, a mãe está desempregada, e não tem como. Então, minha gente, é tão simples, né? Quem pode comprar um presentinho e participar dessas campanhas todas aí, ajudar também essas associações, entidades que trabalham com isso também diretamente, né?